Olá, Hugo. Bom dia. Bem-vindo às manhãs, MyGeek. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo. Como estás? Está tudo bem disposto ou quê? Estamos a ouvir bem. Estamos a ouvir perfeitamente bem. E tu? Ouves-nos bem? Boa. Sim, maravilhosamente. Antes de entrarmos aqui na conversa acerca da tua atuação no NOSA Live, quero saber, porque aqui nas manhãs, MyGeek, falamos de filmes, de séries, cultura pop. Eu queria saber, como pai de uma bebê pequenina, tu consegues ver alguma coisa? Oh pai, isso é uma situação muito complicada, porque desde que a Maria Francisca nasceu, que, agora bem, como é que vais explicar isto? Uma pessoa tem que dividir muito bem o tempo e tem que preparar muito bem as coisas. E é óbvio que eu não consigo ver nem sequer metade das séries e filmes que conseguia antigamente. Por um lado, porque tenho que dar atenção à miúda, e por outro lado, quando consigo pôr a miúda a dormir, também já estou com muito sono e muitas vezes sou eu o primeiro a adormecer. Olha, mas vou-te dar uma boa notícia. Mas vou tentando, mas vou tentando. Vou-te só dar uma boa notícia. Eles eventualmente crescem e fica melhor. Pronto, só para dar um bocadinho de esperança. Tipo quando saem de casa, não é? É, tipo, também são, ok, só 18 anos. Com que idade é que eles saem de casa? É lá para os 7 anos, não é? 30, 35. Prepara-te para falecer, quer para ela... Herdar a casa. Olha, então andas a conseguir ver alguma série. Se não andas, que géneros é que normalmente tu gostas de ver? Ficas-te pela comédia? Ou, enquanto comediante, depois até nem gostas de ver comédia? Como é que é? Óbvio que eu acompanho algumas coisas de comédia. Por exemplo, eu comecei a ver o The Office, o americano. Quando foi para a Netflix, eu comecei a ver do início, porque é uma série que é épica. É uma das minhas referências de comédia. Mas eu gosto muito, eu acho que vejo mais séries que não têm a ver com comédia do que propriamente conteúdos de comédia. Há pouco estavam a falar aí de uma que era do Chernobyl, achei a série de HBO, não é? Sim. Achei aquilo extraordinário mesmo, foi daquelas que eu fiquei mesmo coladão. E tu no coladão és fã do binge watching? Estávamos aqui à conversa. Do quê? O quê? Oh, minha senhora, você... Veste tudo seguida, ou gostas de ver um episódiozinho? Não consigo. Não, é assim, há aquelas que eu fico colado e depois tento ver o maior número de episódios seguidos que consigo. Enquanto ela dorme? Mas consigo... Olha, mas por exemplo, eu estava a falar do The Office. O The Office é aquele fixe que é assim, imagina, eu tinha 10 minutos livres. Eu via, 10 minutos, parava, pá, e estava tudo bem, que eu já sabia onde é que é que ele ia parar. Ah, é que ele também não tem... É que ele não tem um... Uma narrativa. Uma narrativa, assim, daquelas que acabam o episódio e dizem, ai, que eu tenho que ver o próximo. Mas olha, por exemplo, uma que eu tive que ver agora, e de certeza que vocês já falaram, foi o Rabo de Peixes, que surpreendeu-me muito pela positiva, que eu não estava à espera de... Eu confesso que as expectativas... Ah, porque é assim, eu já acompanhava essas histórias, e aquilo já era uma história que eu falava... Naquelas conversas de café com os meus amigos, nós já falávamos muito da história de Rabo de Peixes, eu já tinha pesquisado notícias daquela altura. Aquilo não foi assim há tanto tempo? Aquilo foi em 2003, 2004, não foi? Ah, foi, não, aquilo ainda foi nos anos 90. Acho que é mais ou menos por aí. Foi, então se foi ali mesmo no finalzinho dos 90. Há muita... Ou seja, há muito conteúdo, há muitas notícias acerca do... Do que realmente aconteceu. Era uma coisa que já aconteceu. Eu tive que ver a série e surpreendeu-me muito pela positiva. Muito bem, entrando naquilo que é a tua atuação no palco média do Nós Alive. Neste momento, tu estás com cerca de 17 anos de carreira, não é? Já passaram 17 anos, começaste em 2007. Ele até ficou doente agora um bocadinho. Na verdade, já foi mais, já foi mais. Já foi mais? Já foi mais. Já foi mais. Já foi mais. Foi, foi. Este homem fazia stand-up e vivia do stand-up, numa altura em que a malta em Portugal... Não sabia bem o que é que era stand-up. Não é, Hugo. Havia menos sítios para atuar, embora no Porto sempre houvesse um bocadinho mais de circuito do que aqui em Lisboa. Mas o início de carreira... Hoje em dia é uma... É bom dizer que esta malta que começa agora não sabe a sorte que tem. Sim, são tempos diferentes. Eu, a primeira vez que subi a um palco com microfone, foi num sítio que nem sequer tinha palco, nem se usava microfone, que foi num bar chamado Púlcaros, em 1999. Epá, diz Púlcaros, tu disseste Púlcaros e está tudo dito. E está tudo a... O pessoal que... Eu já falei disto tantas vezes e já ouvi muita gente da comédia daqui de cima a falar disso. Pronto, acho que foi o primeiro barco com noites de comédia em Portugal. Eu começo a contar os anos de carreira. Em 2003 foi a primeira vez que fui ao Levanta TV. Estamos com 20 anos de carreira. Profissionalizei, digamos assim. Sim. Olha, ó Hugo, em 20 anos, isto é uma pergunta que eu acho que faz algum sentido no momento atual que estamos a viver. A comédia, 20 anos depois, está muito diferente daquilo que tu entendias em 2003, vá. Hoje estamos mais que pinhos de leite ou a comédia hoje que se pratica e que tu escreves e que tu vês os teus colegas apresentar, é uma comédia, eu diria, mais musculada do que aquilo que vocês faziam no início das vossas carreiras. Olha, do ponto de vista, do panorama nacional, eu acho que a comédia está bem melhor, nem tem comparação. Porque nós só começamos a fazer stand-up, pá, começou a, sei lá, o Pedro Tochas no final dos anos 90, o Ehrman, depois foi em 2003, e eu acho que as piadas agora estão muito melhores. Agora nisso que estás a falar, em específico, por causa da cultura do cancelamento e isso, pá, é que o que o pessoal não percebe é que isso da cultura do cancelamento funciona ao contrário, que é quando as pessoas dizem, não podes falar disto, é como quando dizem assim, não penses num elefante, tu vais pensar em quê? Não, é verdade, o Sérgio não reconhece a palavra não, é verdade. Tu andas doidinho então para ser cancelado, é? Hã? Andas doidinho para ser... Não, por acaso, por acaso é assim, o meu estilo de comédia, o meu estilo de comédia eu acho que, eu não me ponho muito a jeito, digamos assim, que isso de pôr a jeito também, a expressão pôr a jeito na comédia também dá... Pois não, não é o teu estilo, não é o teu estilo, é verdade. Mas eu não ponho, ou seja, eu não entro por assuntos que se dizem polémicos e mais ou menos, mas estou sujeito, uma piada sobre religião, uma piada, sei lá, uma pessoa está sempre sujeito. Sim, mas o teu é mais humor da observação, o que eu acho incrível do humor do, ou no stand-up do Hugo, é que muitas vezes ele está a descrever uma situação que se passou na vida dele, claro, estas coisas depois é parte de realidade, parte de criação depois do comediante, mas em que imensas vezes estou ao esportivo a pensar, é mesmo assim, também me aconteceu a mim, e é isto que eu adoro no humor da observação e no estilo do Hugo, é que às tantas é a história de todos nós, mas com muito mais piada porque é o Hugo a contar. Muito obrigado, Luísa. Olha, Hugo, o que é que se pode esperar a ti para esta edição do Noza Live no Palco Média? Olha, não há muito respeito, eu já é para a sexta vez que eu estou no Palco Média do Noza Live, e o que tem de diferente daquele palco é que, eu não sei o que acontece, mas eu ali começo, eu começo a editar texto e depois chega uma altura que não me apetece de editar texto, porque aquilo, pá, não sei, há ali uma coisa do arte que convida muito mais ao improviso e ao avacalhanço e falar com as pessoas. Crowdwork, chamá-lo crowdwork. É, crowdwork, porque depois há pessoas que estão sentadas na relva, outras pessoas estão sentadas no estrado, depois a meio já aconteceu, tipo, começa a chegar muita gente e o pessoal tem todo que se levantar e vir toda a gente para a frente de pé, até que eles já aparecem perto. E aquilo convida outro tipo de espetáculos. Por isso, o que eu tenho para dizer é, não me vou limitar a editar texto. Eu vou um bocado go with the flow e vamos ver o que é que acontece. Olha, deixa-me aproveitar para eu te perguntar, o que é que tu andas a, há aí um comediante que tem entusiasmo que andas a ver? Ah, pá, há um que eu agora, que eu tenho, que eu comecei a seguir, há um mês ou dois, que é o Andrew Schultz. Não sei se já ouviste falar. Ah, pá. Não, mas vou procurar. Convido toda a gente, convido toda a gente a seguir o trabalho do gajo, pá. O gajo tem muita piada. Eu também conheço há pouquíssimo tempo, mas pelos vistos ele deu um salto. Ele deu um salto agora muito grande, que começou já a fazer espetáculos pelo mundo inteiro e a esgotar aquelas salas de 2.500 e 3.000 pessoas em Londres. O gajo esgotou, pá, julgo que foi duas vezes a arena dos Tourant Directors da equipa da NBA. Ou seja, ele está com um hype muito forte e realmente o gajo tem muita piada. Portanto, é para colocar no radar, em definitivo. Ok, ok. Sim, sim. Vamos colocar isso no radar. Convido. Olha, muito bem. Muito obrigado, Hugo, por teres passado aqui pelas manhãs MyGig. O Hugo, que vai estar no dia 7 no Palcopédia, pelas 22 horas no Nós Alive. Espreitem, vejam a atuação do Hugo e, já sabem, sigam também o Hugo nas redes e vão acompanhando. Hugo, ficamos também à espera de mais notícias sobre uma nova Tour e, provavelmente, um novo espetáculo que atrai. São Maria Francisca, deixar. Vai começar, vai começar a nova Tour no finalzinho de setembro, mas é segredo ainda. É no final de setembro, mas é segredo. Fica aqui, fica aqui. Muito bem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. É isso.